Bom dia, bom dia. Vamos de vlog hoje, tá? Vou gravar um pouquinho da minha semana pra vocês. E a gente começa o vlog hoje, suando, desse jeito. Mais um trabalho, um novo apartamento pra pintar. Eu tô aqui na cozinha. O apartamento tá vazio. Tô aqui, onde eu tô, é a cozinha. A área de serviço. Fazer um tupi. O quartinho de empregado, o banheiro, né? E o que eu vou fazer aqui hoje? Vou começar pelo quarto. Que eu saí da cozinha, do quarto. Aqui é a sala de estala, aí é a sala. Aí tem a varanda. É no mesmo prédio que eu tava trabalhando. Banho social, são três quartos. O que eu vou fazer hoje? Até o material chegar. Vou tirar esse papel De parede Daqui. Porque a gente vai pintar. Tão bonitinho, né? Pelo visto, é um quarto de menino. De bebê. E Vai ficar com ela Lá no fundo do hospital de relação. No mesmo prédio que eu tava gravando antes. Então Vamos trabalhar, né meninas? Vamos trabalhar. Então eu vou fazer um vlog da minha semana pra vocês. Espero que vocês gostem. O que eu vou fazer aqui pra tirar esse papel de parede? Com o pano molhado. Eu vou Encharcar Todo Esse papel de parede. Deixa dar um tempo E puxar. Vai ser um trabalho Mas A gente tem que tirar. Então Eu vou passar o Malhado Pra tirar todo esse papel De parede. Imagina aí o trabalho. Tem que ver Onde é que tá a escada? Cadê a escada? Cadê a escada? Aqui você molha Espere um minutinho É só Puxar o danadinho Que ele sai todinho. Então Minha terapia hoje vai ser essa Tirar todo esse papel Que ele sai todinho. Há Há Se inscreva no canal. 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 Ah, eu cortei mais... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, já estou... Se inscreva no canal. 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 É minha branquelinha, é minha branquelinha da vovó, né vó, vó, ô vovó, vai pra onde, pra ver o bico, a vovó vai lavar as mãos, colocar um álcool pra poder ele carregar, é vovó, é minha branquelinha, é minha branquelinha da vovó, acho que é oito horas, é com o bolo, agora tô aqui dando bolo na boca pra Maria, porque Maria, senão ela não começa a gritar com Maria, e a branquelinha aqui, já tomou banho, eu dei banho, toda desengonçada, né banquela, a mãe passou até talco no rosto da menina, ô mãezinha, eu tô toda de azul hoje, minha vó, tô toda de azul, é, a vó precisa comprar uma roupa pra você, roupa que dê agora, olha o cabelo como tá, gente, adorei ficar fazendo esse penteado, vou pintar o meu cabelo de novo, porque o roxo não saiu, olha como ele tá, gostei de usar a gelatina da Novex, a Novex não, da Salon Line, você gostou do bolo? Gostou? Tava com saudade, tia, tá? Tá. Tá. Titia demora muito pra vir te ver, né? É, né? É, porque você... Oi, Ana, fala. Mais um... É. Titia tá na casa de Jorge, né? Sim, mas eu quero ir pra casa de Jorge com você. Você quer ir pra casa de tio Jorge? Sim. Pra semana você vai pra casa de tio Jorge, que é aniversário de tio Jorge. A gente vai fazer um bolo, fazer o bolo do Bahia. Sim. Pro tia titio Jorge. Mas é bolo do Brasil, é? Não, vai ser do Bahia, que titio Jorge é Bahia. Eu sou Vitória. Você é Vitória? É claro. Xiii! Vai. O bolo vai ser do Bahia. Não, mas eu vou viver atrás de Jorge. Vai sim, a gente vai fazer churrasco na laje. Eu amo churrasco? Eeeeee! E vai levar a Ágata? Vai levar a Ágata sim, vai todo mundo. Até Bino vai? Até Bino vai. Sim. Vim passar o dia hoje com minhas pincelhas, pincelhas. Então só espando manhã chegar, que eu vou lá na rótula, vou na loja 10 e Cia e vou gravar alguma coisa pra vocês lá na loja da 10 e Cia, tá? Vou tentar gravar. Pra vocês verem. Gente, é tanta novidade, tanta novidade, sabe? Porque eu fico maluca naquela loja e tudo de 10 reais e 20 reais. No cartão você paga 11 e 22, mas é tudo de 10, 20 reais. Então eu vou comprar algumas churras que chegaram lá, que eu estou precisando. Né? Vou ver se eu compro também uma roupa pra mim, porque eu vou, eu preciso sair e eu tô sem camisa, sem blusa pra sair. Então eu vou ver se eu compro duas blusinhas pra mim, tá? Então, vamos seguir o dia. Vou ficar só mama enxergar agora. Bom dia. Bom dia, seu mapacate. Diga, o bolo tava gostoso. O bolo tava gostoso. Fez minha camisa rosa com mapacate no meu rosto. É o que que você quer recamando? Hein, recamonha? Hein? Seu dindo já foi e você... Tá retada. O dindo já foi? É, sim. É, sim. É, sim, recamonha. Não quer conta. Vou pegar você. Gente, malcriação. A gente aprende... A pessoa aprende cedo ser malcriada. rapazinha. É, rapaz. É. É. Ó, boa criação. É, boa criação. É, boa criação essa. Ah, rapaz. Hum. Vou pegar você, viu? Mentira. Minha delícia. Rapaz, vai fazer ela chorar agora. Bom dia, pra quem acorda assim. Desse jeito. Acabei de tirar a touca. Eu tô usando uma touca de cetim. E o cabelo fica assim. Tá ficando bem melhor do que quando eu tava dormindo com uma touca normal, porque isso aqui ficava tudo liso. E em pé, olha aqui. Ih, olha os cachinhos. Gente, todo mundo dizendo que meu cabelo ia demorar pra cachear, que não ia cachear. Olha isso. Olha os cachinhos. E eu não tô fazendo mais. Se eu cheguei perto aqui, eu vou fazer de ver. E eu não tô fazendo nada, tá? Eu só faço... Coloco aqui e amassar. E fica assim. Olha isso. Não, não, continuo a idade desse vlog, maluco. Eu gravei várias partes aí. De alguma semana. De algumas semanas. É... Vou dar um jeito nessa casa aqui. Porque... Kailani vem com a água pra passar uns dias comigo. Então, eu vou ter que comprar uma bicama. Pra colocar aqui, porque aqui só tem um quarto. E eu acho que para o mês eu já começo já a consertar lá o telhado lá da casa, porque já passou a chuva, chegou o verão. Então, eu já posso destelhar a casa pra poder consertar o telhado. Então, ela me pediu... De hoje que ela vem pedindo pra vir passar o mês aqui comigo. Eu tô esponsoada pra mesmo ficar maiorzinha aqui pra trazer. Aí eu vou dar uma geral na casa. Quinta-feira. Dia de arrumar a casa. Geralmente eu arrumo na sexta, né? Mas... Aproveitar hoje que eu estou... De boa maré. E vamos arrumar essa bagunça. Né? E, gente... Me falem. É só eu. Ou vocês também, assim. Porque... Eu não consigo deixar esse balcão livre. Aqui a mesa improvisada, tá? Que... É, a gente chega e vai colocando as coisas aí em cima. Eu tenho que pintar esse cesto. E é sério mesmo. É só eu que não consigo deixar esse balcão... Livre. Tem panela. Preguiça de colocar panela ali no armário. Eu não consigo deixar esse balcão livre. Impressionante a casa dessa. Não consigo deixar esse balcão livre. Ó o cabelo. Eu vou ali no mercado. Vou... Dá um pouco... Molhar um pouquinho, né? Passar a mão. Molhada com água. Só pra baixar um pouquinho isso aqui. As tranças, o bom... Eu consigo ficar mais... Eu fico uns três dias... Com essa parte aqui trançada. Aí quando folga demais, eu vou lá... É quando eu vou lavo o cabelo. Eu lavo o cabelo de dois, dois dias. Né? E... Na verdade, eu lavo o meu cabelo acho que três vezes na semana. Aí quando eu lavo o cabelo, eu desmancho. Lavo, espero o cabelo secar e trança de novo. Tô gostando. Porque essa parte daqui é a parte que tá mais lisa. Então eu tô fazendo isso pra ver se ela começa a... Ando lá. Ai! É como isso que vamos, né? Eu vou ali no mercado. Eu vou comprar um... Um produto pra limpar o... O azulejo da cozinha. Vou ver se eu lavo a janela da cozinha. Que tá cheio de cimento. Eu tava esperando... Terminar de colocar os pisos que ainda não terminou. Pra poder limpar a janela, né? Mas aí eu vou ficar esperando, 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 esperando. E não vai. Eu queria ir na rua hoje. Se eu achava a tinta pra pintar a minha penteadeira camarim. Eu tenho que finalizar logo pelo menos a mesa. Porque aí mês que vem eu fico pra comprar só o espelho e as lâmpadas. Então eu quero pintar logo. Aí eu ia na rua hoje, mas... Eu vou deixar essa minha disposição que eu tô pra ir pra rua pra poder arrumar a casa. Olha. Eu cortei o cabelo, tirei algumas pontas lisas já, tá? E... Eu vou deixar pra ir sábado, depois do curso. Aí eu vou na rua pra comprar tinta e comprar algumas coisas que eu tô querendo. Que eu estou precisando, né? Então vamos lá, né? Vamos lá começar o dia. Deixa eu ir logo no mercado e quando eu voltar eu já começo já a organizar essa bagunça aqui, a sala. Ainda tem que esperar o namoado chegar pra poder ir na loja comigo ver a bicama. E um dos sofás que tá aqui vai subir pra laje. Pra poder dar a bicama. Então, vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Já acabei de arrumar a casa. Tchau. 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 Limpou a cozinha, lavei a janela, tive que raspar o cimento com a faca, limpei a cozinha toda, meu balcão tá vazio, não sei até quando, mas ele tá vazio, e arrumei meu quarto, você põe na casa, então tá tudo pronto, então ficou só mesmo, pra amanhã, eu lavar a roupa, aí o que eu faço, eu acordo cedo, suco a laje, enquanto a roupa tá batendo, eu tô fazendo exercício, e como a geladeira subiu, eu vou ter que lavar a geladeira, porque eu desliguei a geladeira, a geladeira do meu namorado, eu desliguei a geladeira e esqueci de lavar, e ele botou a geladeira lá em cima na laje, sabe, e a geladeira tá podre, então, amanhã eu vou ter que lavar a geladeira, então amanhã cedo eu levanto, lavo roupa, lavo a geladeira, nem isso, tá, então, vamos lá, tomar banho, e almoçar, e descansar, porque eu mereço. Música 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 Música